Se não acha que tá um pouco tarde Pra fazer essa ligação covarde Tô sabendo sim, da sua grande novidade Não vai casar, eu tô feliz de verdade Mas espere aí, tá ligando pra mim porque Entendi que é fazer o amor, tá despedida Olha, eu não era bom assim em português Mas o ponto final eu usei direitinho Quando eu tirei você da minha vida A tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Mas conhecendo bem seu amor Vai torcendo pra eu não encontrar Tudo que você tá me falando Pra mostrar quem cê é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho que é bom você desligar Vai que amanhã eu apareça Mas espere aí, tá ligando pra mim porque Entendi que é fazer o amor, tá despedida Olha, eu não era bom assim em português Mas o ponto final eu usei direitinho Quando eu tirei Deixa Sergipe cantar, solta com a gente A tua sorte é que eu Mas conhecendo bem seu amor Tudo que você tá me falando Dessa vez não me falta coragem Dessa vez não me falta coragem A tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Mas conhecendo bem seu amor Vai torcendo pra eu não encontrar Tudo que você tá me faltar Tudo que você tá me falando Pra mostrar quem cê é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho que é bom você desligar Vai que amanhã eu apareça por lá É, não é que seu espelho anda diferente Tá refletindo um sorriso novo e mais atraente Tá refletindo um sorriso novo e mais atraente Notei que seu cabelo tem mais brilho e tá cheia de vida Seu olhar confirma quem cê sente muito mais bonita A minha mão te procurou não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te adiviu Resumi o meu beijo em dois, três segundos e saiu Esquecei desbloqueado Desbloqueado em cima da mesa Celular vibrou A tela acesa Em contato estranho Te perguntando Você já contou Você já contou pra ele da gente Não esconde nada Não mente Te esperando impaciente Você já contou impaciente Você já contou impaciente Você já contou pra ele da gente Não esconde nada Não mente E esse digitando aí Tá demorando Tá me consumindo Oi Oi Aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo Mas Calma Que ela já tá aí Eu acho que foi A minha mão te procurou não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te adiviu Resumi o meu beijo em dois, três segundos e saiu Esqueceu Desbloqueado em cima da mesa Celular vibrou A tela acesa Em contato estranho Te Deixa, deixa Você já contou pra ele da gente Eu não dormi a noite Te esperando impaciente Se já Não esconde nada Não mente E esse digitando aí Tá demorando Tá me consumindo Se já contou pra ele da gente Não esconde nada Não mente Eu não dormi a noite Te esperando impaciente Se já Contou pra ele da gente Não esconde nada Não mente E esse digitando aí Tá demorando Tá me consumindo Obrigado Oi Oi Aqui quem fala é o que tá sobrando Que ela ainda não falou comigo mais Calma E ela já tá indo É melhor eu parar por aqui Você sabe Você sabe prender uma boca sem usar o cima Sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta Só Deus sabe Eu não encaixo bem da sua vida É que seu perfil De querer uma noite Mas nada Não combina com a vida Calma Você fica comigo um dia E o resto é balada Balada Você gosta de ser enganada Eu na vida faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite Mas nada Não combina com a vida Calma Você fica comigo um dia E o resto é balada Balada Você gosta de ser enganada Eu faltei nessa aula Galera da Bahia Aquele abraço Trave pra baianinha Meu sergipe Galera do Rio Barreto Traçou o domingo Flora do Rio Barreto Tamo junto, campeão Gostazinho e apitada, rapaz Que é o melhor repertório É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminhão sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar o gema Sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta Só Deus sabe Eu não encaixo bem das... Cadê as trufas aí? Deixa! Não combina com minha vida Calma Eu na vida faltei nessa aula De querer uma noite Mas nada Não combina com a vida Calma Você fica comigo um dia O resto é balada Balada, balada Você gosta de ser enganada Eu na vida faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Eu na vida faltei nessa aula Eu na vida faltei nessa aula Eu na vida faltei nada Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida E os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Deve ter outra boca Depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer Todo mundo vai da rocha Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade e vai Mas esqueça-me se for capaz Tá aproveitando a vida E os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Deve ter outra boca Fazer sexo por fazer Quem gosta faz Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Mas esqueça-me se for capaz Mas esqueça-me se for capaz Beijar outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade e vai Mas esqueça-me se for capaz Sucesso do Gostosinho A igreja abriu as portas A igreja abriu as portas Os convidados te olhando E o seu pai te levando E a sua mãe só chora O Bernardinho e a Ana Levando as alianças Só de olhar Só de olhar deu nervoso Pressão 18 por 8 Sintomas de quem ama Mas tem algo de errado O matrimônio que era pra ser meu Eu tô de convidado E esse casamento E esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu medo E não vai ser pra mim o seu aceito Se eu aceito E esse casamento tá com o doido errado Era pra ser lá e do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Felizes para sempre Eu pra sempre Tô largado Arroja, mulher O Bernardinho e a Ana Levando as alianças Só de olhar dá tempo Pressão 18 por 8 Sintomas de quem ama Mas tem algo de errado O matrimônio que era pra ser meu Canta meu ser de pé E esse casamento Se eu aceito Era pra ser lá e do seu lado Meu parceiro é o Jânio Catingueira Poço Verde Chama E esse casamento E esse casamento só tem um defeito Não é pro meu medo E não vai ser pra mim o seu aceito E esse casamento tá com o doido errado Era pra ser lá e do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Felizes para sempre Eu pra sempre No largado Obrigado Obrigado Esse largado é assim Perfil atualizado É só cenar de algo que o estado é superado Localização de balotado Localização de balotado Em situações que tem alguém do lado Posta voltando Posta voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Só toque direta Para de filmar o painel E vira a tela É só saudade desse alto-falante Atrás de história E cê tá molhando o volante E no carro Só toque direta Para de filmar o painel E vira a tela Só tem saudade desse alto-falante Atrás de história E cê tá molhando o volante E chorando bastante Demostra que esqueceu Então esquece antes Repertório novo Localização de balotado Em situações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Só toque direta Para de filmar o painel E vira a tela Só tem saudade desse alto-falante Atrás de história Atrás de história No som do carro Só toque direta Para de filmar o painel E vira a tela Só tem saudade desse alto-falante Só tem saudade desse alto-falante Atrás de história E cê tá molhando o volante Chorando bastante Quem mostra que esqueceu Então esquece antes Chorando bastante Que mostra que esqueceu Não esquece antes Tem amores da vida Que não são pra vida Que não são pra vida Nesse caso Eu e você Somos a prova viva Tem começo Apesar de não te incomodar Apesar de não te incomodar Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não te incomodar Apesar de não valer O álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você liga Eu foda-se Cê segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos A rocha Fazendo custo Produções E lances Produções Boa Giro da Gude Produções Jogo Produções Vida Produções É tipo do sax Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso Eu e você Somos a prova viva Tem começo Que o fim Nem passa Na cabeça Até que o belo dia Esse dia chega Chega chamando Pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Já manda a chora Mesmo que saia da sua vida Apesar de não valer o álcool Mesmo que você ligue Arrojando Aperta Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Arroja Maria Maria E apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Você liga ou foda-se Se segue sendo A maior saudade A maior saudade De todos os tempos Através desse Venho comunicar Que quem eu chamava de amor Semana passada Veio a me largar Por intermédio de alguém Na noite de ontem Fui notificado Que ela tava com alguém Visivelmente apaixonado Eu venho a público Manifestar minha indignação Notar de repúdio Pra quem não dá valor A um coração Uma semana É pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público Manifestar minha indignação Notar de repúdio Pra quem não dá valor A um coração Uma semana É pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Através desse Venho comunicar Que quem eu chamava de amor Semana passada Veio a me largar Por intermédio de alguém Na noite de ontem Foi notificado Que ela tava com alguém Visivelmente apaixonado Uou, diga! Notar de repúdio Pra quem não dá valor A um coração Rapaz, eu vou perceber Que você é cigano também, velho Galera que tá banharinha Eu venho a público Manifestar minha indignação Notar de repúdio Pra quem não dá valor A um coração Uma semana É pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Tá melhor, Maria Você acaba, viu? Aí, vai Vem lá É o ventilador humano Olha que letra de música Hoje eu paro e olho Eu penso e volto Que a gente não teve Nenhuma foto E nenhuma história Uma história Se você estivesse aqui Se nós dois ainda existisse O que me mata eu vi Se você ainda estivesse Aqui Se nós dois ainda existisse Se tudo fosse diferente Nada tava igual Mas o sino altera o final Com você eu não passei de fase Nós dois não foi além do quase Era melhor eu me arrepender Do que não me arriscar Mas eu nunca vou saber Deixa a galera cantar, deixa O que me mata eu vi O que me mata é esse sim O que me mata é esse sim Filho de Zé Magro Galeto Vila Reto Aqui Se nós dois ainda existisse Se tudo fosse diferente Nada tava igual Mas o sino altera o final Se tudo fosse diferente Nada tava igual Mas o sino altera o final A letra dessa música aí faz jeito Vejou meia cidade e não resolveu Parece que cê fez bom Usa aí do tempo que pediu Saiu, bebeu, curtiu Nas baladas depois Olha quem mandou oi Um áudio em plena madrugada Com cheiro de saudade e cachaça Bem que eu já esperava Você me procurar Mas duvido cê não esperava O tamanho do não que eu vou te dar Beijou meia cidade Pra esquecer, não esqueceu Cê pega todo mundo Mas não pega eu Beijou meia cidade Pra esquecer, não teve sorte Beija outra metade Quem sabe resolve Beijou meia cidade Pra esquecer, não esqueceu Cê pega todo mundo Mas não pega eu Beijou meia cidade Pra esquecer, não teve sorte Beija outra metade Quem sabe resolve Parece que cê fez bom uso aí do tempo que pediu Saiu, bebeu, curtiu Dez balada depois, olha quem mandou oi Um áudio em pé na madrugada Com cheiro de saudade e cachaça Vem que eu já esperava você me procurar Prendo um LX Henrique, galera da Bahia, deixa Beijou, meia cidade, pra esquecer, não esqueceu Cê pega todo mundo, mas não pega eu Beijou, meia cidade, pra esquecer, não esqueceu Cê pega todo mundo, mas não pega eu Beijou, meia cidade, pra esquecer, não teve sorte Veja a outra metade, quem sabe resolve Beijou, meia cidade, pra esquecer, não esqueceu Cê pega todo mundo, mas não pega eu Beijou minha cidade, pra esquecer não teve sorte Beija outra metade, quem sabe resolve Beija outra metade, quem sabe resolve Beija outra metade, quem sabe resolve O que é que eu tô fazendo aqui? Ser solteiro não é fácil assim Cerveja tá amargo e qualquer música que toca não Me agrada o sentimento, não quer parar Saudade não esfaça, se não é seu beijo até a boca corta Solteiro de verdade, aquele ali que beija, mas beija com gosto Já o meu beijo tem gosto de choro Bebe por prazer ou por necessidade Solteiro de verdade, curte a noite sim Tem hora pra parar, eu tô torcendo pra noite acabar Um tem ressaca, o outro tem saudade Como solteiro de verdade, como solteiro eu sou a praude Cerveja tá amargo e qualquer música que toca não Me agrada o sentimento, não quer parar Saudade não esfaça, se não é seu beijo até a boca afasta Solteiro de verdade, aquele ali que beija Já o meu beijo tem gosto de choro Solteiro de verdade, curte a noite sim Tem hora pra parar, eu tô torcendo pra noite acabar Um tem ressaca, o outro tem saudade Solteiro de verdade, aquele ali que beija, mas beija com gosto Já o meu beijo tem gosto de choro Já o meu beijo tem gosto de choro Bebe por prazer ou por necessidade Solteiro de verdade, curte a noite sim Tem hora pra parar, eu tô torcendo pra noite acabar Um tem ressaca, o outro tem saudade Como solteiro de verdade, como solteiro eu sou a praude Alisson Vaqueiro, Gepson da Rona, Guilberto Bias Barreto Um tem ressaca, o outro tem saudade Como solteiro eu sou a praude Coloca na balança o prazer que ele dá Vai ver que um beijo meu consegue ganhar Ele tem que ralar pra te levar pro céu Mas do seu corpo só eu sei tirar o pé Quando é que eu vou ganhar um lugar Que ele não sabia usar Se você vem me procurar É que na minha cama sobe o que ele deixa faltar Você não sabe como corre, corre E vai você bagunça a vida dele Mas a minha se destrói Você não sabe como corre, corre E vai você bagunça a vida dele Mas a minha se destrói E vai você bagunça a vida dele Mas a minha se destrói Você não sabe como dá Não sabe como dá Maria, bom dia Você quer uma água Você quer uma água, Maria, bom dia Quando é que eu vou ganhar um lugar Que ele não sabia usar Se você vem me procurar Se você vem me procurar É que na minha cama sobe o que ele Deixa, pois é exonjista Você não sabe como dói Você bagunça a vida dele Mas a minha Você não sabe como dói Você não sabe como dói E dói E nós Você bagunça a vida dele Mas a minha Você não sabe como dói E aquele abraço Vi, Santana, Angélica Raquel de São Cristóvão Aô, meu Sergipe Traga ele que eu pego Escreva, baixa, escreva Escreva, escreva, escreva Escreva aí Tupiá Bora Bora Estourar, vim, bora cantar, gente Tupiá Gostos e o love E mais uma vez Ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei Pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma mente Manda essa mulher safada De tanto iludir Ela não é, mas é primária Alô, polícia Pede essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Ó, seu polícia Alô, polícia Pede essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Ó, seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima Arrochou Joia de Navarro, Vitor Meu parceiro das antigas Jura Bola, Thiagão, família barata Galera do Quilombo, lagarto Eu fui mais uma vez Ela feriu outro soldado Em vez de ser uma lei Pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima Dessa mulher safada De tanto iludir Canta, canta Meu peixe Pede essa Alô, polícia Galera, Simon Dias, presente Ô, seu polícia Pede essa bandida Alô, polícia Que me afogou num copo cheio de bebida Aperta Alô, polícia Pede essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Ó, seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima Chama Bora, essas, bora, essas Abaixada, apaixonada Bora Repertório novo atualizando Chama Vamos lá Não tinha por que você me ligar, não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo, pra que vencer com o coração que tá quieto Pra brincar, pra usar Eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você E aí me beijou, e falou de amor, e só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem, e já tinha você E falou de amor, e só sossegou quando me viu sofrer Xabão que achou, meu vasco caído e estourado, tamo junto Não tinha por que você me ligar, não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo, pra que vencer com o coração que tá quieto Pra brincar, pra usar Canta, Sergipe! Eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você E aí me beijou, e falou de amor, e só sossegou Fala, Rafael! Fala, Rafael! Fala, nego! Fala, velho! Chama! Repertório atualizado! Nessa casa tem duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo escondendo lágrimas E choro na dispensa, no chuveiro quente No filme de romance, disfarçadamente Mas não na frente de quem não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E esse amor não é o dela Se ela descobrir, eu perco ela e ela E se ela descobrir, eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E esse amor não é o dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela E se ela descobrir, eu perco ela e ela Eu como errou, meu senhor disse Choro na dispensa, no chuveiro quente No filme de romance, disfarçadamente Mas não na frente de quem não traiu ninguém Deixa Deixa Como eu vou falar pro meu amor E esse amor não é o dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E esse amor não é o dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela E se ela descobrir, eu perco ela e ela Só tem música bala nesse repertório Pra doer o coração Cada minuto e segundo longe de você Me falta o chão, me falta o ar Me dá vontade de correr, de correr Quantos minutos e segundos pra te encontrar Sentir o seu carinho e poder te amar Mas parece que o segundo se transforma em muitos E dá a impressão que o dia nunca vai passar Nunca vai passar Fico doido, fico louco nesse apartamento Não consigo te esquecer sequer nenhum momento Só penso em você Diga! Que nada é maior Que meu amor por ti E nem o infinito pode atingir Eu quero que tenta Que nada é maior Que seu amor por ti E nem as estrelas E nem o infinito pode atingir O que eu sinto por você Parece que você sente cheio de bebida de longe Sabe que eu tô fraco E aí que entra seu nome na tela do celular Me perguntando aonde você tá Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a maluta é de paz E aí que mora o perigo Aí que eu caio liso Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Porque eu arranho pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio liso Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Porque eu arranho pra quem já tá fudido Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta E a palavra que me acerta E deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a maluta é de paz Deixa, deixa E aí que mora o perigo Aí que eu caio liso Família, barata É que vale a pena Vale a cama Vale o risco E aí que mora o perigo Aí que eu caio liso Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é o arranhão E aí que mora o perigo Aí que eu caio liso Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é o arranhão Pra quem já tá fudido O que é o arranhão Pra quem já tá fudido Dizem que eu ando bem melhor Depois que terminei Todo mundo consegue enxergar O quanto eu melhorei É engraçado ver eles pensando Que eu te soubei Mesmo entendendo que o problema Nunca foi você Se eu não tivesse Eu não ia me resolver Se eu não ia me resolver Tava confortável Eu quero E ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu Por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu Por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim Que topo Todo mundo menos você Todo mundo menos você Desde aqui eu ando bem melhor Depois que terminei Todo mundo consegue enxergar O quanto eu melhorei Engraçado, verei eles Pensando que eu te superei Canta daqui a pouco ela Mesmo entendendo que o problema Nunca foi você Se eu não tivesse ido Eu não ia me resolver Tava confortável, não é? E ninguém aprende assim Eu aprendi Mas cadê você? Deixa o povo cantar, deixa o povo, deixa! Se todo mundo viu Se todo mundo viu Se todo mundo viu Porque você não tá vendo Todo esse soço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se sentir... Se todo mundo viu Porque você não tá vendo Todo esse soço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor Mas tô pintando um clima Entre você e eu Sei que seu coração Não é policial Mas ele me prendeu E já que eu tô preso Deixa eu ser culpado Por roubar Canta, Sergipe Vem! Condenado E no lugar das algemas Usar aliança Quero ser coordenado Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar Quero ser coordenado E no lugar das algemas Usar aliança Com seu nome gravado Quero ser coordenado Com seu nome gravado Boa gente, uma boa noite Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.